Imaginem que é de noite, em tua casa tudo dorme, de repente a porta é arrombada e os soldados entram a correr pela tua casa e procuram e encontram o teu filho de 13 anos. Antes que tenhas tempo de perceber bem o que está a passar, eles voltam a sair a correr, levando o teu filho com eles. O pior é que tu sabes que não podes fazer absolutamente nada. Na cidade de Abudis, na Palestina, foi isto que aconteceu. O rapaz chamava-se Caíl Craíl e tinha 13 anos. À volta de uma dúzia de crianças de Abudis, estão nas prisões de Israel. Crianças feridas durante a prisão. Putos a quem dão porrada até que confessem. Crianças é quem recusam a educação. Crianças feridas de ser visitadas pela família. Imaginem os vossos filhos a fazerem face às tropas de ocupação. Imaginem-se vocês mesmo sendo palestinos. Hoje em dia, quem estiver contra a política de Israel, corre o risco de ser chamado anti-semita. O que é ridículo, porque os árabes também são semitas. E, além disso, eu sempre estive do lado dos judeus, cada vez que eles eram vitimizados. Eu não sou anti-semita. Eu sou anti-bully. Anti-prepotente. Aqui, anónimos. Ninguém sabe quem eu sou.